Nunca Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem que se Deus manda a mim mesmo assim As pazes têm tiro e eu falei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve secundar o coração Como eu secundrei Saudade Diga Esse moço Por favor Como foi sincero amor Quanto eu adorei tempos atrás Saudade Não se esqueça Nem que se Deus manda a mim mesmo assim As pazes contigo Nunca Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Saudade Saudade Não se esqueça 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 Não se esqueça